Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente aqui com vocês, Fátima Maia do canal Milos Encanto. Amores, eu coloquei no ar ontem a saia para a árvore de Natal, na verdade a peseira, né? E eu fiz o Papai Noel de adorno para a peseira da árvore, tá? Eu deixei o link na descrição do vídeo e no comentário, tá? Do Papai Noel, porque na verdade faz um ano eu gravei esse Papai Noel, só que com fio Anne a brilho, né? A Anne brilho, só que esse ano a gente está em falta, não acha. Então, eu fiz assim, olha, eu fiz com a Anne simples, né? A rosinha e a branca, aqui eu usei a duna, que eu não achei outra cor, dois olhinhos, muito fácil, muito rápido e a pedido de algumas iniciantes aí, então eu estou... Tem pessoas que não sabem procurar na playlist e tal, enfim, mesmo deixando o link aí, muitos não veem a descrição, não leem a descrição do vídeo, né? Então, eu vou gravar e minha netinha amou a peça, né? A peseira que eu fiz para minha filha e ela quer um papai noel pra pendurar na sua cama, né? A cama dela é tipo uma casinha, maravilhosa, vai ficar muito lindo. Então, a gente vai... A vídeo aula nossa de hoje é o Papai Noel, tá bom? Este Papai Noel. Amores, eu vou trabalhar, eu vou precisar de um fiozinho mais mínimo, bem mínimo. Nós vamos usar aqui um fiozinho mínimo pra fazer dez pontos altos apenas do pãozinho rosa bebê, a linha Anne, né? 500 metros aí da círculo, na cor 3526. Eu vou usar o branco normal, tá? O branco na cor 8001, né? É o que a gente vai usar um pouco mais. Não achei a Anne vermelha, então, comprei a duna, só que eu enrolei aqui, ó, eu gosto de enrolar nos meus cones pra colocar no meu suporte de barbante. Então, eu vou usar a duna pra fazer o chapéuzinho, tá? E os fiozinhos, amores, eu trabalho dessa forma aqui, como eu sempre digo, olha, dois fiozinhos enroladinhos, tá? Se você quiser fazer o Papai Noel bem miudinho, pequenininho, usa um fiozinho só da Anne. Eu costumo enrolar dois fios. Então, tanto o rosa quanto o branco estão enrolados dois fiozinhos, tá bom? Nós vamos precisar, amores, de dois olhinhos simplesinhos. Como eu também não achei os olhinhos, eu comprei tipo miçanguinha, que tem aquele furinho, né? E pretinha, mas deu certinho pra gente colocar aí no Papai Noel. É, vou precisar, amores, da cola quente, né? Pra aprender, é, colar a barbinha do Papai Noel, o bigodinho, os olhinhos. E você pode também, se você não quiser usar a sua cola quente, tem vários tipos de cola, usa cola. Essa daqui também é bem, é boa, só que ela demora um pouquinho mais pra secar, né? A colinha da Acrilex. Eu vou fazer com cola quente, tá? Com vocês aí. Vou trabalhar aqui com os dois fios da Anne juntinho, enroladinho, então eu vou trabalhar com uma agulha, é, bem antiga que eu tenho da marca Irma, é, 3 milímetros, tá bom? Tesoura e agulha de tapeceiro. Então, vamos iniciar o nosso Papai Noel, que é bem rápida a confecção dele. Sejam todos bem-vindos, amores, e bora lá! Pessoal, dando início, então, aqui, vamos começar pelo rostinho do Papai Noel, com o fiozinho rosa, tá? Eu vou trabalhar com dois fios da Anne enroladinho, como eu disse a vocês, mas vocês podem fazer com um fiozinho só, qualquer linha. Inclusive, fazer com o barbante, que vai ficar um rosto bem grande, e aí você coloca de enfeite na tua porta para o Natal, tá? Esse daqui é um adorno, né? Pra você colocar aí na, pendurar, você põe um fiozinho aqui, olha como eu vou fazer agora pra minha neta, esse daqui é a mostrinha minha aqui, né? Mas aí você coloca um fiozinho aqui, olha, pra pendurar, tá? Na tua árvore de Natal, ou você cola, enfim, é um adorno, tá? Um adorno pequeno. Olha, eu vou fazer um anelzinho mágico, não vou deixar ele muito, muito pequeno, porque eu vou ter que sobrepor aqui, de início, são 20 pontos altos, tá? Mas eu vou iniciar aqui, olha, com três correntinhas, né? Que equivale ao primeiro ponto alto, e vou fazer aqui mais nove. Então, nós vamos ter aqui dez pontos altos rosa. Olha, tô no meu décimo ponto, tá? O meu décimo ponto, eu não vou concluir ele, eu vou tirar só a parte de baixo, porque agora o restante, os outros dez pontos, vai ser branco. Então, o que eu faço? Deixo o fiozinho rosa aqui, pego o meu fio branco, olha aqui, ó, deixo essa ponta aqui, ó, entre as mãos, vou pegar o meu fio branco e vou puxar aqui em cima, olha, vou passar por dentro das duas argolinhas, tá? É como o fio conduzido, na verdade, aqui, tá bom? Aqui, se tiver soltinho, você dê um pequeno aperto, e aí é só continuar, já vai escondendo esses fios, e vamos continuar aqui fazer a outra parte do rostinho, que são mais dez pontos brancos. Então, no total, nós vamos ter 20 pontos aqui nesse anel mágico, tá? 10 rosa e 10 brancos. Estou com 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Amores, agora, pra puxar o fio, olha, nós temos o fio branco, nós temos o rosa, você pega, deixa esse rosa que vem do cone, esse fiozinho rosa aqui é o fio do anel mágico, tá? Então, você tem que saber o fio que você pega pra puxar, senão dá problema no seu trabalho, você não pode puxar esse fio aqui, olha. Não, aí, pessoal, interrompi que o carro dos ovos passou. Bom, nós temos aqui, fizemos os primeiros 10 pontos rosa e 10 pontos brancos. Aí, como eu disse a vocês, olha, eu não cortei o fio ainda, por quê? Esse vem do cone, tá? Esse daqui do início do trabalho branco. O branco que nós vamos continuar a trabalhar, e esse fiozinho rosa aqui, esse daqui é o fio do anel mágico. Então, é esse que você tem que puxar, olha lá, ó, pra ir fechando, tá? Se você pegar o fio errado, dá problema na sua peça. Então, você pode apertar, olha aqui, ó. Esse fiozinho aqui, olha, tá? Pra fechar bem aqui, aqui vai ser a boquinha do Papai Noel, tá? Os outros aqui, você pode dar uma leve esticadinha, bem pouquinho, tá? Bem pouquinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos emendar aqui, vou puxar o meu fio branco. Agora, esse rosa do cone eu posso cortar, sem problema, porque eu não vou mais usar o rosa. Agora, nós vamos continuar com o branco. Aqui, pessoal, olha, eu fiz a primeira, a segunda, a terceira correntinha do primeiro ponto baixo. Eu vou emendar aqui, olha, com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou subir aqui, nesse mesmo ponto, três correntinhas, e vou fazer aqui, olha, no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. No próximo ponto, dois juntos. No próximo, dois juntos. E dessa forma aqui, nós vamos contornar a volta todinha do nosso trabalho, né? Eu tô trabalhando com dois fios, às vezes escapa um, mas não deixa escapar, tá? Então, eu vou continuar assim, até chegar ali no início da carreira, nós tivemos aqui 20 pontos. 10 rosa e 10 branco, 20 pontos. Então, aqui, nós vamos ter 40, tá? Dois pontos altos para cada ponto de base, contornando a volta inteirinha, até chegarmos aqui no início da carreira. Estou aqui finalizando essa carreira, onde nós fazemos a volta inteirinha com dois pontos altos em cada ponto de base. Vou fazer meus dois últimos pontos aqui, olha, no último ponto da base. Aí, amores, eu emendo aqui, olha, na primeira, segunda, na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? Então, o rostinho do Papai Noel está pronto. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho no avesso e vamos voltar trabalhando aqui, olha, a parte rosa, não. Nós vamos trabalhar aqui nessa direção, vamos sair daqui trabalhando até chegar aqui na direção desse rosinha, tá? Parte de cima, não, porque nós vamos iniciar agora a barba do Papai Noel. Bom, aqui eu faço três correntinhas, pulo um e dois pontos, tá? O primeiro, você pula dois. Aí, eu vou fazendo aqui, olha, três correntinhas, pulo um pontinho na base e no próximo, um ponto baixo. Aqui, eu fiz três correntinhas, pulei dois pontos e no próximo, eu fiz um ponto baixo. Agora, a gente faz três correntinhas e pula um. Então, três correntinhas, pulo um, no próximo, um baixo. Três correntes, pulo um ponto, no próximo, um baixo. Vai observando, não pode passar pra cima ali do rostinho da parte rosa, tá? Então, essa partezinha aqui do meio, todos os pontinhos, a gente pula um pontinho só. Três correntinhas, um pontinho. E olha, nós vamos pro último grupinho, porque olha aqui, chegamos na direção do rosa. Aí, eu faço minhas três últimas correntinhas. E aqui, também, eu vou pular um e dois. Então, eu venho bem aqui na direção, tá? Vai ficar igualzinho, nós fizemos aqui no início. Nós vamos ficar aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove argolinhas de três correntinhas. Só que a primeira, eu pulei dois pontos de base pra fazer o ponto baixo. E a última também. E aqui, nós ficamos com uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas pulando apenas um ponto. Então, só a primeira e a última, eu pulei dois pontinhos, tá? Agora, viramos novamente aqui o nosso trabalho. Daqui mesmo, amores, vamos entrar nessa primeira argola de correntinhas e fazer aqui, olha. Um ponto baixo, uma corrente e dentro dessa mesma argolinha, dois pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaçozinho, olha. No próximo espaço, um ponto baixo, uma corrente, dois pontos altos. Só dois, tá? Uma correntinha no mesmo espaço, eu volto e faço um pontinho baixo. No próximo, não deixe escapar o fiozinho, no próximo, a mesma coisa. Um ponto baixo, uma corrente e dois pontos altos. É bem rapidinho, tá? Pra fazer esse Papai Noel super rápido, bem rapidinho. Então, aqui, em cada argolinha dessa de correntinha, nós vamos sobrepor dentro dela um pontinho baixo, uma correntinha, dois pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Olha, no próximo, um ponto baixo, uma corrente, dois pontos altos. Uma corrente, volto aqui e faço um ponto baixo. E assim, a gente vai até o finalzinho ali, ó, da última argolinha, tá? Olha, então fica todos os espaçozinhos trabalhadinhos da mesma forma. Com a mesma quantia de pontos. Estamos no penúltimo arquinho aqui de correntinhas, né? Vamos pro último, olha, vamos trabalhar da mesma forma. Um ponto baixo, uma corrente, dois pontos altos. Uma corrente e um ponto baixo. Aqui, olha, fechamos aqui, ó. Ficou a primeira parte da barbinha do Papai Noel, tá bom? Agora, nós vamos aqui no próximo ponto da frente e vamos fechar essa carreirinha aqui com um ponto baixíssimo no próximo ponto da frente. Amores, agora aqui, esse ano, eu já mudei a forma de fazer. Quanto mais a gente faz crochê, mais a gente aprende, né? No meu vídeo do ano passado, eu corto o fio aqui e depois eu faço o resto da barbinha separadamente. Mas esse ano, não. Esse ano eu fiz diferente, eu vou dar continuidade aqui, fica muito fácil, muito prático. Mudei a forma de fazer, só que vai ficar igualzinho a do ano passado, tá? Então, daqui mesmo, a gente vai dar continuidade agora e fazer 14 bloquinhos aí, mas eu já explico pra vocês que é um trabalhinho diferente desse daqui, tá? Por hora, olha, eu não cortei ainda os fiozinhos, tá? Porque, como eu fiz anel mágico, eu tenho que cortar e já colocar uma colinha, tá bom? Depois a gente corta. Olha, até aqui, nosso Papai Noel tá assim, olha, tá? Então, essa partezinha rosa aqui é da parte de cima do rostinho, a parte de baixo do rosto, né? Da boquinha, assim. Aqui é a parte do rosto e aqui a barbinha. Vamos dar continuidade na barba e depois a gente já faz o chapéuzinho, o pompomzinho. Depois é só colar. Bem, meus amores, agora nós vamos prosseguir o resto da barba do Papai Noel. Aqui, olha, do jeitinho que tá o meu aqui, eu fiz 14 motivos. Então, eu fiz vários Papais Noéis e todos eles eu fiz 14 motivos pra dar pra gente... Eu vou iniciar aqui agora, né? Que é essa parte aqui e vou fazer, depois eu vou vir colando, vou dar volta, voltar e vim até aqui. Então, tem que ter mais três camadinhas de barbinha pra ficar bonitinho. E a gente vai fazer aqui da seguinte forma, olha. Eu subo aqui mesmo onde eu fechei com ponto baixíssimo, eu faço uma, duas, três correntinhas. Na primeira correntinha, eu vou fazer aqui dentro mais dois pontos altos. Aí, eu subo mais três correntinhas. Na primeira correntinha, novamente, dois pontos altos. Subo três correntinhas e volto novamente ali na primeira e faço dentro da primeira correntinha dois pontos altos, tá? Olha, três correntinhas, laço, volto aqui na primeira correntinha, faço um ponto alto, volto na mesma correntinha e faço mais um ponto alto. Se você quiser uma barbinha bem cheinha, você pode fazer três pontos altos aqui, tá? Olha, é esse motivo que nós vamos fazer agora pra podermos voltar e colar, tá? Então, amores, o meu, na minha tensão de ponto, 14 motivos. Eu já fiz quatro, eu tenho que fazer mais dez, tá? Vou até o final desse jeito aqui, olha, sempre fazendo três correntinhas. E no primeiro ponto, na primeira correntinha, eu sobreponho dois pontos altos aqui dentro. Os meus, todos os Papai Noel que eu fiz, eu fiz todos eles com dois pontinhos, tá? Se você quiser fazer três, vai ficar uma barbinha um pouquinho mais cheia, não tem problema nenhum, pode fazer. Eu vou continuar com dois pontos aqui. Então, eu vou terminar... Vou completar, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho que ter 14, tá? No meu, tem que ter 14. Mas, deixa eu terminar os 14, eu explico pra vocês, dependendo da tensão do ponto, pode ser que vocês precisem fazer mais alguns motivinhos desse daqui. Pessoal, olha, eu vou deixar esse fiozinho aqui pra cima, tá? Eu fiz aqui, deixa eu me contar pra ver se deu certo. Porque pra minha tensão de ponto, são 14 motivos desse daqui. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vocês vão fazendo e vai, olha aqui, ó, essa carreirinha aqui, amores, eu vou colocar... Deixa eu me colocar alguma coisinha aqui, olha. Vamos, vamos, é um porta-papel higiênico, mas pra vocês terem uma noção melhor aí, ó, que o fundo da minha mesa tá branco. Olha, tem esses pontinhos aqui que ficaram abertos, correto? Nós vamos colocar cola quente, ou a cola da tua preferência, bem aqui na beiradinha desses últimos pontos altos aqui, ó. Nós fizemos essa carreira de pontos altos, dois pontos em cada ponto de base. Então, daqui, não deixa passar pra cima do rosinha. Nós vamos colocar cola quente, ou a cola da tua preferência, bem na beiradinha aqui, olha. Até aqui na direção da primeira barbinha. E aí, a gente já vai colocar ali, olha, e vai colando, tá? Então, você vai colar a primeira parte, olha aqui, ó. A primeira parte da barbinha. Eu fiz o meu e fui somando, olha, eu usei um, dois, três, quatro, cinco, seis gominhos aqui pra fazer a primeira parte. Cheguei ali, correto? Aí, a gente vai passar a colinha um pouquinho mais aqui em cima, olha, tá? No final ainda dessa carreira aqui. E vamos voltar, olha aqui, é só virar. E aí, a gente vai colar aqui, olha. Tá? Aí, amores, nós vamos vir mais uma vez. Vamos passar a colinha aqui embaixo e vamos voltar aqui, ó, colando com muito cuidado. Olha aqui, ó. Então, deu a altura certinha, vê bem. 14 grupinhos desse daqui, olha, de três pontos altos. Deu certinho pra minha barbinha, tá? Então, eu posso parar aqui. Você faz isso, você mede, mas não deixa a sua barba passar da parte rosa pra cima, tá? O meu 14 dá certinho, que foi o que eu fiz aqui, olha. Se a gente contar aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Olha, certinho, 14 motivos desse daqui. O meu, mas aí vocês vão medindo, se faltar, vocês façam mais um ou dois gominhos desse daqui, tá bom? E se sobrar, se você tiver um ponto muito largo, você pode usar menos, né? Mas é o meu, é esse daqui. Então, tudo bem. Deu certo aqui, completei os 14, eu já vou cortar o meu fio. Olha aqui, ó, puxo, posso fechar. Depois eu vou esconder a pontinha, vou cortar e vou esconder a hora que eu colar, tá bom? Olha, por enquanto, amores, o nosso Papai Noel vai ficar assim. Antes de colar, o último nós vamos colar... Ah, vamos fazer agora o bigodinho do Papai Noel. Olha, você pega o mesmo fio branco, faz um anelzinho mágico, fecha ele e faz aqui, olha, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Amores, eu vou fazer oito, porque a hora que a gente puxa, olha, e pode cortar o seu fio. Então, aí, oito correntinhas, ó. Só que no final, olha aqui, ó, ela fica bem fininha, aqui o nozinho tá mais grosso, tá vendo? Aí, nessa correntinha aqui do final, que a gente puxou o fio aqui agora, eu faço um nozinho e vou aqui, ó, vou apertando o nozinho e empurrando pra ficar em cima do outro, tá? Pronto. Agora, a gente corta, deixa meio centímetro de um lado, corta, deixa meio centímetro do outro. Então, aqui, olha, esse daqui vai ser o bigodinho do nosso Papai Noel, tá? Só sete correntinhas, amores, pra depois a gente colocar aqui, tá bom? Nós vamos pegar agora, pessoal, a duna, eu vou fazer com a duna, porque eu não achei a linha Anne vermelha. Só que a duna, a espessura dela, ela é mais grossa, ó. Então, a duna aqui, pra fazer o chapéuzinho do Papai Noel, eu uso um fio só, é que eu gosto de enrolar, tá? Eu gosto de colocar aqui no meu suporte, fica bem mais fácil pra mim, mas é um fio só, porque ela é da... Se você usar a Anne, usa dois fiozinhos igual nós fizemos aqui o Papai Noel, tá bom? Olha, peguei meu fio aqui na mão. Vou fazer o seguinte. Aqui, olha, onde nós terminamos aqui com ponto baixíssimo, né, a barbinha de baixo, começamos a outra. Nós vamos contar aqui, ó. Um, dois, eu vou no terceiro pontinho. No terceiro, eu puxo meu fiozinho. Com esse fio aqui, olha, que é o de acabamento, eu faço uma correntinha nesse fiozinho, pra dar suporte pra gente que não desmanche. Vou introduzir ele ali no meio pra esconder e faço mais uma correntinha. Eu laço e venho no mesmo ponto de base, vou fazer um ponto meio alto, olha, tira tudo de uma vez, tá? Vamos esconder no fio vermelho. Agora, olha, no próximo ponto de base, um ponto meio alto. No próximo, dois pontos juntos. Olha, é um ponto alto que você tira tudo de uma vez, olha, lacei, introduzi, tenho os três fios, tiro de uma vez. Então, eu vou trabalhando assim, olha, até sobrar um pontinho lá. Dois pontos juntos, meio alto e um ponto sozinho. Dois juntos no mesmo ponto de base. E um ponto só. Dois juntos. E um só. Vou ainda esconder esse vermelhinho aqui. No próximo ponto eu faço dois juntos. Já estamos chegando ali no final. Um só. Dois juntos. Aqui é tudo ponto meio alto, tá? Um ponto... Meio alto, tá? Eu vou fazer mais um meio alto aqui, olha. Tá? Mais um pontinho meio alto. Então, viemos trabalhando desde o primeiro. Dois pontos meio alto e um sozinho. Dois juntos, um sozinho, dois juntos, um sozinho, até o finalzinho aqui, ó. Agora, eu vou virar. Eu viro o meu Papai Noel e venho aqui, ó. Não nesse primeiro pontinho aqui, tá? Que esse é o que eu tô segurando. Eu vou no próximo e vou caminhar por cinco pontos em ponto baixíssimo. Então, eu caminho um, dois, três, quatro e cinco. Caminhei cinco pontos em ponto baixíssimo. No próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto meio alto. No próximo, o segundo ponto meio alto. No próximo, o terceiro ponto meio alto. E vamos continuando. Quarto ponto meio alto. Quinto ponto meio alto. Sexto ponto. E o sétimo. Então, nós temos sete pontos meio alto. Agora, nós vamos terminar a carreira aqui com pontos altos normais. Vamos ter média de sete também. Então, eu fiz um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Agora, é ponto alto. Cinco. Seis. E sete pontos, como eu disse. Sete pontos. Vamos virar novamente. Eu vou subir aqui duas correntinhas. Laço o meu fio e no próximo ponto eu faço um ponto meio alto. Então, já temos dois. Que as duas correntinhas faz a vez do primeiro ponto. Temos dois. Três pontos meio alto. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos meio alto. Agora, eu vou começar com pontos baixos. Um. Dois. Três. Três. Tudo na sequência, tá? Quatro. Cinco. Seis. E sete. Aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo. No próximo ponto, aperto bem mais um ponto baixíssimo. E posso cortar o meu fio. Então, aqui tá o chapéuzinho do Papai Noel. Agora, então, esse fio vermelho aqui, eu posso cortar, que é o do início, que a gente escondeu. E agora, pra nos ajudar com a agulha de tapeceiro aqui, pelo avesso, eu já vou esconder esse fiozinho, tá? Porque peça pequena você trabalhar com muitos fios pendurados, eles atrapalham. Vou pegar minha agulha de tapeceiro. Bem, pessoal, então, escondi o meu fiozinho aqui, olha, tá? Desci com ele, escondendo aqui nessa carreirinha de pontos baixos, né? E o chapéuzinho do nosso Papai Noel está pronto. Agora, a linha branca, nós vamos usar pela última vez, eu deixo um fio aqui na minha mão. Nós vamos fazer aqui, olha, esse pompomzinho aqui do chapéuzinho do Papai Noel, tá? Que é branquinho. Então, eu pego a minha agulha, eu venho aqui, olha, nesse último ponto aqui do chapéuzinho aqui, desse lado esquerdo. Vocês veem que aqui ficou mais alto, tá vendo? E foi morrendo aqui, depois desceu. Então, nessa pontinha aqui do lado esquerdo, olha aqui, ó, tá? Pra você não errar, nessa pontinha aqui, olha. Então, aqui, olha, eu puxo o meu fio, eu vou dar um nozinho, tá? Porque aqui é só um pontinho puff e eu tenho medo que realmente desmanche o nosso trabalho, tá? Então, tendo dois nozinhos aqui, fica seguro, depois a gente esconde pelo avesso. Agora, olha, eu seguro o fio ali, venho aqui, olha, puxo o meu fiozinho aqui, olha. Aqui nós vamos fazer o seguinte, puxa da altura de um ponto alto. Segura, laça, vamos no mesmo ponto de base, vamos puxar pela segunda vez. Deixa da mesma altura, laça, segura sua laçadinha, volta aqui pela terceira vez. E vamos fazer pela última vez a quarta, segura a laçadinha pra você não perder o ponto, tá? Olha aqui, ó, já temos o pompomzinho pronto, agora é só passar aqui pelo meio, faz um ponto baixíssimo, aperta e mais um ponto baixíssimo e corta o seu fio. É muito simples e muito fácil. Esse primeiro fiozinho, já que eu dei dois nozinhos, eu posso cortar ele. Esse um do pompom aqui, a gente tem que esconder, porque o nozinho ficou bem na ponta do trabalho, olha. Então, eu passo aqui no fiozinho aqui embaixo, tá? E vou transpassar aqui na parte de baixo, do avesso, tá, pessoal? Vai trançando um fiozinho à frente, um fiozinho atrás, indo e voltando várias vezes, depois você coloca uma gotinha de cola, porque na verdade é um adorno, né? Então, não tem problema nenhum, tá? Olha aqui, ó. Prontinho, aí já posso cortar o meu fio aqui, ó. Pessoal, aqui, olha, tá bem fechadinho o anelzinho mágico. Olha aqui a boquinha do Papai Noel, ficou bem fechadinha. Se ficar aberto, fica feio, tá? Aqui, eu vou cortar esses fios, deixando meio centímetro, porque eu preciso colocar cola aqui de qualquer forma, tá? Pra não escapar, pra não desmanchar o nosso anel mágico. Que são quatro fiozinhos que ficou aqui, olha. Esse daqui também, da pontinha, a gente pode deixar, vamos deixar um centímetro, que na hora de colar, eu vou virar ele aqui, ó, ele vai ser colado com cola quente, então, não tem perigo de escapar, tá? Amores, eu vou ligar a minha cola quente, a gente vai colocar os olhinhos, vamos colar a barbinha e vamos colocar o bigodinho do nosso Papai Noel e ele já vai estar pronto. Pessoal, eu vou começar a colar, eu vou colar os olhinhos primeiro, vocês vão ver onde que eu vou colocar uma gotinha de cola quente aqui, tá? Pouquinha coisa. Aí, eu costumo colocar a minha perolinha, eu olho onde tá o buraquinho dela, pra deixar na lateral, tá? Então, o primeiro olhinho tá colocado, e o segundo olhinho, perfeito. Cola quente é muito rápido, depois a gente puxa os fiozinhos que fica, tá? Agora, olha, nós vamos passar aqui, ó, bem na beiradinha aqui dessa última carreira aqui de pontos altos, tá? Bem na beiradinha, olha. É uma peça pequena, então, eu já passo na volta dela inteira, olha. Aqui, você vai voltando e já vai jogando em cima da colinha ali, olha. Vai fazendo a curvinha, é bem rápido, olha aqui, ó. Bem rapidinho. Agora, nós vamos voltar com cola bem no meio dos pontos altos aqui, não é ainda aqui em cima, não, tá? Daquela altura ali, olha, um meio centímetro, mais ou menos, até aqui na altura da barbinha ali, olha. Vamos dar uma viradinha aqui, olha. A cola quente é bom por esse motivo, né? Olha aqui, ó. Vou colocar mais uma gotinha aqui que faltou, ó. Só pra prender a pontinha ali. E olha, sobrou três, um, dois, três motivinhos. Então, agora, a gente passa aqui embaixo da boquinha aqui, olha. É bem rápido, bem prático, tá? Então, você volta os três gominhos aqui, olha. E o último, amores, dobra o fio. Olha, eu dobrei o fiozinho lá pra dentro. Pra ele ficar preso na cola quente. Olha, a barba do Papai Noel tá coladinha. Os olhinhos coladinho. E agora, eu vou colocar o bigodinho dele, que eu vou pôr cola aqui, olha. Bem em cima da boquinha aqui, ó. Mas não precisa de muita cola, não, amores. Pouquinha cola, tá? Olha como ele já tá viradinho. Aí, eu coloco ele aqui, ó. O bigodinho do Papai Noel é bem grandinho. E esses fiozinhos aqui também dá um encanto, tá? Agora, amores, olha aqui. Eu peguei dois fiozinhos aqui, olha. Do chapéuzinho, cortei dois fiozinhos. Tá até grande. A gente mede mais ou menos o meinho aqui, ó. Entre os dois olhos, né? Pega num pontinho ali, ó. Passa o seu fiozinho de um lado pro outro. Olha, veio um só, não veio os dois. Opa! Perdi aqui, olha aqui, ó. É por isso que eu gosto de segurar assim, olha. Então, bem no meio do olhinho aqui, olha, você pega... Num pontinho ali em cima, puxa o fiozinho. Você não precisa pôr, assim, lacinho, nada dessas coisas, tá? E aqui, amores, você vê o comprimento que você quer, tá? Pra poder pendurar. Aí, você deu um nozinho aqui, olha. Puxa os seus fiozinhos todos aqui. Pode deixar assim mesmo, olha. Pode cortar a pontinha, deixando um centímetro ali, ó. Nem que fica assim, bagunçadinho, fica legal. E tá aqui o nosso Papai Noel pronto, né? Pra pendurar a árvore de Natal, pra pendurar a porta, enfim. É um adorno, tá, pessoal? É um adorno. E como eu disse a vocês, eu já cheguei a fazer um, mas infelizmente eu não tinha ainda o vídeo do... Eu não tinha meu canal no YouTube, e eu não gravei. Mas eu já fiz um desse daqui, amores. Fiz ele grande com barbante. Então, você usa a mesma quantia de pontos, só que você começa com barbantinho rosa, dez pontos, depois dez brancos. E faz exatamente igual esse, só que o rosto vai ficar grandinho, porque o barbante seis, ele deixa a peça grande. Então, vai ficar um Papai Noel maiorzinho, vai ficar lindo. Aí, você coloca essa fitinha aqui, e você pode pendurar a tua porta, tá? Agora aqui é só eu tirar, amores, fiozinhos de cola quente que acabou ficando, né? Não tô vendo nenhum ainda, mas agora eu verifico. Ah, e outra coisa, pessoal, tá vendo esses fiozinhos aqui? Vou colocar cola agora também, tá? Eu vou esperar só uns minutinhos aqui, olha, pra não soltar o olhinho, tá? E assim que termina, já tá sequinho, né? Eu vou colocar a cola aqui nessas pontinhas aqui. Pelo amor de Deus, não deixa de colocar cola aqui nessa pontinha do fio do início do nosso trabalho, tá? Porque senão ele desmancha, viu? Pode colocar cola, eu não passei agulha de tapeceiro pra esconder, porque é um adorno, você não vai ficar lavando, tá? Então, pode colocar cola tranquilamente, deixa um pouquinho pra cima, até a sua cola secar, cola quente. Ou até mesmo essa colinha aqui que eu uso é muito boa também, porque vai ficar no avesso, né? Não vai aparecer. Mas olha que graça. Então, tá aí, pessoal, tá? Pra quem me pediu aí, tá aqui a nossa videoaula, nosso Papai Noel. E eu espero que vocês gostem, que seja útil pra vocês essa aulinha aí, tá bom? Amores, fiquem com Deus. Quem gostou, curta, compartilha. Se inscreva no canal pra dar uma força aí pra gente, né? Pra contribuir. Enfim, fiquem todos com Deus. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até a nossa próxima videoaula. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.